E hoje novamente nós entraremos na temática do Schumacher Cut, a versão do Joe Schumacher para Batman Eternamente, na verdade é a sua primeira versão do filme. Visto que recentemente o Kevin Smith obteve uma copa do suposto Schumacher Cut e começou a exibir para um público de fãs. Temos algumas percepções do filme e alguns detalhes interessantes a contar envolvendo toda essa temática. Bora lá conversar sobre isso. Sejam bem-vindos a Caverna Morcego, meu nome é Fábio e voltamos então aqui a temática do Schumacher Cut, o filme do Batman Eternamente que foi idealizado em um primeiro momento pelo diretor Joe Schumacher. E essa é uma discussão interessante porque eu já conversei aqui no canal umas duas ou três vezes sobre este assunto, sobre o que poderia ter sido uma versão um pouco mais sombria do Batman através desse diretor que é muito competente. A grande tristeza envolvendo o universo do Batman é que o Joe Schumacher acabou sendo muito penalizado pelos filmes do Homem-Morcego que ele fez no passado, especialmente por causa de Batman e Robin, que acabou meio que dando uma afundada na franquia do Homem-Morcego até ser revitalizado em 2005 com Batman Begins. Schumacher é um diretor talentosíssimo e tem várias obras fantásticas dentro da sua filmografia, mas ele ficava marcado muito pelo que ele fez com Batman então nesses filmes citados. E dando brevesíssimo contexto no que envolve aqui os anos 90 e os filmes do Batman, o Tim Burton teve uma treta forte com o McDonald's por causa de toda a produção de Batman Retorno, um filme que era considerado muito adulto, tinha muita sexualização e etc, e isso pegou mal com a galera que patrocinava o filme, tal qual por exemplo o McDonald's. Isso fez então com que o diretor fosse, entre aspas, demitido de um terceiro filme e o Joe Schumacher foi chamado então para fazer essa nova produção do Batman. Devido a todos esses problemas com o segundo filme do Batman, o McDonald's review toda a sua forma de promover a sua marca dentro dos filmes, dizem até que eles pediam um roteiro antes para ler, para verificar o que acontecia, para daí sim ver se patrocinariam ou não o filme. Até no próprio Batman dizem que eles interferiram um pouquinho, por exemplo, no que envolve duas caras, querendo mudar uma coisa aqui a colar, talvez a cor da pele do personagem, a maneira como ele se vestia e etc. Eu tenho um vídeo dedicado aqui no canal onde eu falei exaustivamente sobre esse assunto, dá uma olhadinha lá. Mas o fato é que quando o Joe Schumacher chegou para fazer o filme do Batman, ele tinha uma ideia diferente daquilo que a gente viu no corte que foi para o cinema. A intenção do Schumacher era fazer um filme do Batman que fosse um pouco mais sombrio, que seguisse um pouco a linha do que o Tim Burton fez. Só que a intenção da Warner não era seguir nesse caminho, era fazer um filme muito mais marketeável, era fazer um filme que fosse mais aberto para a criançada, que desse certo então com os patrocinadores de hambúrgueres. Então toda essa construção levou ao filme que a gente viu no cinema. E é engraçado que o Schumacher em algumas entrevistas dos anos 2000 destacava que ele tentou várias vezes fazer o seu filme sombrio do personagem. Não foi só com Batman Eternamente, depois de Batman Eternamente ele tentou com a Warner fazer mais um filme que tivesse uma pegada um pouco mais intensa envolvendo o Homem-Morcego. A Warner falou não, já que o Batman Eternamente deu certo, fez mais dinheiro que Batman Retorno por exemplo, e com certeza gerou exatamente aquilo que a Warner queria, que é os licenciáveis e coisas em sentido. Ela falou não, vamos seguir pelo mesmo caminho. Por isso que surgiu Batman e Robin, um filme muito mais comercial do que o Batman Eternamente. Depois dos problemas de Batman e Robin, o Schumacher tentou mais um pouco ainda. O seu terceiro filme, conforme ele dizia em entrevistas, seria uma coisa voltada mais para aquilo que a gente viu do Batman no começo dos anos 90. Realmente uma coisa muito mais assustadora com o personagem, teria o espantalho, então um vilão que já traz essa carga um pouco mais intensa. Só que infelizmente para a Warner os filmes de super-heróis estavam em baixa por causa então de Batman e Robin. E qualquer projeto que o Schumacher quisesse fazer envolvendo o personagem estava arquivado. Então esse era um desejo forte do Schumacher de fazer. E eu não duvido que ele poderia fazer um bom trabalho nesse sentido, porque de novo ele fez bons filmes nesses aspectos também. Como por exemplo Garotos Perdidos, que é um filme de vampiros, que é muito bom e tem essa pegada um pouco mais de terror. Mas é aí que vem o Schumacher Cut, porque até a gente chegar então ao corte que foi para o cinema, toda essa ideia de fazer um Batman mais sombrio ainda estava sendo projetada dentro das filmagens principais do filme, e mesmo na pré-produção. Muitas dessas cenas principais envolvendo o Batman um pouco mais sombrio, ou mesmo o ar ali do filme tendo essa pegada um pouco mais pesada, não são segredos para os fãs. Até porque as cenas deletadas estão por exemplo espalhadas pela internet, ou DVDs, mídia física e etc. Tanto é que nós temos a famosa abertura que envolve o asilo Arkham com o duas caras fugindo, ou mesmo o homem morcego, Bruce Wayne encontrando o morcego gigante, e se entendendo como o próprio Batman. Então essa versão do corte de Schumacher aí não é tanto um segredo, mas ao mesmo tempo a gente sabia que nos cofres da Warner existia essa versão aí do Schumacher que nunca ganhou vida, ou que nunca foi exibido necessariamente para o público geral. O próprio roteirista Akiva Goldsman falava um pouco disso em entrevistas que eram dadas. E agora recentemente o Kevin Smith, não sei como, conseguiu uma cópia então do que seria o suposto Schumacher Cut. E aí vem a pegadinha na verdade, porque a informação que eu verifiquei dentro das redes sociais, e mesmo fóruns e coisas nesse sentido, é que não necessariamente o Smith conseguiu o Schumacher Cut mesmo, mas sim uma versão prévia do que seria esse filme do Joe Schumacher. Eles inclusive não tinham a trilha sonora do Elliot Godenthal, mas sim nós tínhamos alguns arranjos que lembravam o trabalho do Danny Elfman com os dois primeiros filmes do Tim Burton. Então na verdade é um corte que estava sendo trabalhado, uma espécie de amostra do que poderia ser o Batman Eternamente de Joe Schumacher, mas não que necessariamente seja o corte final do Schumacher. Que é uma coisa que a gente pode dizer que quase com 100% de certeza que nós nunca veremos, porque o Schumacher já faleceu infelizmente. Então ele nunca vai trazer exatamente qual é o seu corte final. E se eventualmente ele realmente considerava isso como ser o filme do Batman Eternamente, porque ele não abominava o Batman Eternamente, ele gostava do filme. Ele não dizia que esse era um filme horrível, é claro que ele tinha pensamentos diferentes em como fazer o seu Batman, mas dentro daquilo que foi colocado pelo estúdio e o que ele trouxe então para o cinema, ele também tinha orgulho do que ele fez com o Homem-Morcego. Pelo menos no Batman Eternamente, porque de novo, Batman Eternamente foi um sucesso para a época, foi um trabalho benquisto dentro do estúdio. É diferente, por exemplo, da percepção que a gente teve recentemente com Liga da Justiça 2017 e Liga da Justiça do Zack Snyder, porque você tem todo um problema ali que envolve tragédias e coisas nesse sentido. Então você vê uma discussão que vai para outra esfera naquele caso. Aqui a gente está falando de uma coisa onde o diretor na época aprovou, foi para o cinema e está beleza. Então o famoso Schumacher Cut pode ser que nunca exista, mas ainda assim você tem outras versões que foram trabalhadas em um primeiro momento que envolvem então essa visão diferente do Homem-Morcego. Essa versão prévia que o Smith arranjou envolvendo o Batman Eternamente não foi necessariamente cedida oficialmente pela Warner, pelas informações que eu vi. O que na verdade acaba sendo uma história meio mal contada, porque ainda assim trata-se de uma propriedade da Warner. Então para fazer uma exibição para fãs inclusive, tal qual o Kevin Smith tem feito aí dentro do seu cinema particular, que na verdade é aberto para o público também esse cinema, fica uma história meio estranha. De qualquer forma então, tal qual destaquei, o Kevin Smith fez uma exibição para alguns fãs agora no começo de julho, e fará uma nova exibição do filme em agosto. E algumas pessoas já estão trazendo então o que eles acharam deste trabalho. Dentro do Twitter nós temos considerações no sentido de que Eu gostei. Eu realmente senti que o mergulho mais profundo na dualidade Bruce e Batman funcionou, interno totalmente porque o estúdio queria um tom muito mais leve. E, embora ainda permaneça, o filme se inclina mais para o Batman e Tim Burton. Ontem à noite, tive a incrível oportunidade de assistir ao Schumacher Cutty de Batman Eternamente. Acho que é um dos melhores filmes do Batman. O Schumacher Cutty de Batman Eternamente apresenta um marco de personagem psicologicamente complexo e mais profundo para o Bruce Wayne de Val Kilmer, que está muito ausente do corte original. É um filme mais sombrio e centrado no Batman. Esse foi um pequeno relato que eu vi nas redes sociais e você vê que o foco realmente era trabalhar o Bruce Wayne, o Bruce Wayne sendo o Batman. E todo o desenvolvimento do filme se pauta em trabalhar o Bruce aceitando o seu lado como homem morcego. É claro que hoje em dia a gente vive nessa internet onde a coisa é 8 ou 80. Ou o filme é uma porcaria ou o filme é a melhor coisa do mundo. E quando você vai assistir o filme, você se dá conta que não é nenhuma coisa nem outra. Vide recentemente nosso amigo Flash aí. Então palavras nas redes sociais não funcionam muito para mim. Mas é uma coisa que eu já tinha ouvido falar no passado sobre a construção que é feita do personagem Batman dentro desse filme. E até pelas cenas deletadas você vê muito disso. Tal qual, por exemplo, quando o Batman encontra o morcego gigante na Batcaverna. Mas dentro do filme, da organização e da montagem, você vai ver diferenças. Dizem que o começo é todo reorganizado. Como, por exemplo, nós temos o filme começando, tal qual eu citei aqui, com o Duas Caras fugindo do Asilo Arkham. Para posteriormente, nós temos uma cena focada no Bruce Wayne sendo apresentado em primeiro momento. Toda aquela cena que a gente vê lá no filme que foi para o cinema, com o Batman colocando sua Batia Armadura. Indo lá para o banco enfrentar o Duas Caras. Isso acontece depois. Primeiro nós temos um foco no Bruce Wayne dentro da Wenterprises. conhecendo, inclusive, o Charada. Que é toda aquela cena que a gente tem lá, então, o Jim Carvey vendo o personagem, conhecendo o Bruce e se decepcionando com ele. Nós temos um momento que aparece o Bate-Sinal nessa cena. Que faz o Batman ir até a central de polícia e encontra a doutora Chase Meridian lá, com aquela roupa sensual, querendo dar em cima dele. Essa cena não existe no começo do filme. Na verdade, o Batman, naquele momento, dentro do Schumacher Cut, ou do suposto Schumacher Cut, está sendo convocado para ir enfrentar o Duas Caras no banco. Então, tirar essa cena, por exemplo, já é uma coisa que beneficia bastante o filme, convenhamos. Alguns pequenos diálogos são tirados, como, por exemplo, aquele segurança do banco, que acaba gritando, meu Deus, isso é ácido. Isso não está no filme prévio do Schumacher. Tem toda uma cena também que envolve o confronto do Batman com o Duas Caras, quando o Homem-Morcego mergulha ali para se salvar da explosão do helicóptero. Hoje você tem ali um flashback envolvendo o passado do Bruce, que fala sobre a morte dos seus pais. Então você vai ver um foco muito grande aqui em construir o que envolve o passado e o presente do personagem principal da trama. Uma discussão que eu vi algumas pessoas trazendo é a diferença ou não que existe do Duas Caras do corte final para o corte do Joe Schumacher. Alguns fãs destacam que houve um pouco mais de seriedade com o personagem. Entretanto, outros disseram que não tem tanta diferença. Você vê algumas falas adicionais ele dando um pouco mais de construção para o Duas Caras, mas não faz tanta diferença. O fato é que o Duas Caras nesse filme é o personagem que menos me agrada. Eu, como gosto bastante do Harvey Dent, para mim é meio estranho ver o Tommy Lee Jones indo nessa pegada mais coringa de ser. Então a minha maior curiosidade envolvendo o Schumacher Cut é saber como é a interpretação do Duas Caras, se realmente é a diferença ou não. Pelo que a galera está falando, não tem como fazer algo muito diferente daquilo que já foi filmado. Mas o Charada é outro personagem que tem um pouco mais de cenas sendo colocadas. Você tem aquele momento onde ele vai pegar a câmera de segurança que tinha gravado lá a morte do seu chefe, onde você vê um pouco mais o personagem interagindo naquele momento, sendo um pouco mais cruel. Mas nada, digamos assim, significativo. Nada um pouco aprofundado envolvendo aquilo que a gente já viu do personagem no quarto final. Outras cenas que tiveram mudanças significativas é quando nós temos o Bruce e a Chase conversando na mansão Wayne. Quando nós temos ali bastante flashbacks aparecendo sobre o passado do Bruce. Esses flashbacks foram reordenados no filme. Como por exemplo eu falei naquela cena que nós temos o mergulho do personagem ali no mar de Gotham, no rio de Gotham. Ali você vê alguns flashbacks que foram inseridos posteriormente no corte final nessa parte da conversa de Chase com o Bruce. Sendo que nesse momento no corte final a Chase acaba dando um beijo no Bruce e ela meio que se dá conta que está beijando também o Batman. Nessa primeira montagem não tem essa cena. Isso fica um pouco ambíguo. Será que ela sabe realmente que o Bruce é o Batman? Ou será que não? Isso foi colocado depois. Tem também a inclusão da famosa cena do Batman encontrando um morcego na caverna. E isso tudo é um momento também ali de absolvição da alma do nosso protagonista envolvendo a morte de seus pais. O Bruce se culpa sempre pela morte então dos seus progenitores. Visto que ele queria ir no cinema. Mas essa primeira versão do filme é destacado que o Bruce tinha uma memória que parecia estar apagada na sua mente. Onde ele queria na verdade assistir um desenho animado. Só que não pôde e eles foram assistir então o filme que posteriormente depois acabou levando a um momento fatídico onde seus pais são assassinados. Então eles tentam desvincular ali as escolhas do Bruce que levariam os seus pais a terem então o seu fim trágico. Esse é um momento significativo que não tem no filme que a gente viu no cinema que acaba conversando inclusive com o título que é Batman eternamente. O Batman existindo para sempre independente de existir culpa ou não. Então é estranho não ter no filme que a gente viu no cinema. Mas talvez entrando nesse escopo no que envolve ali um morcego gigante ser assustador para as crianças. Por isso que acabou não tendo essa cena. Então o qual eu destaquei anteriormente a gente vai ver em outras cenas você vê elas sendo um pouco mais extensas. Por exemplo o Dick Grayson quando acaba chegando na mansão Wayne temos o Alfred apresentando muito mais do que é a mansão. Quando o Robin descobre que o Batman é o Bruce Wayne você vê uma cena estendida nesse sentido. Das conversas dos dois personagens falando sobre culpa também sobre o Batman não ter ajudado a vencer o Duas Caras naquele momento e coisa nesse sentido. Outro momento um pouco mais significativo é mais para o final. Depois então do charada enlouquecer nós temos a Chase e o Bruce conversando dando uns amassos lá e depois a cena corta para o Batman e o Robin correndo do bate-sinal. Correndo para o bate-sinal. Sei lá. Enfim. Essa cena na verdade mostra a Chase entrando no carro do Alfred e os dois conversando. Fazendo alusão com o passado dos dois filmes do Tim Burton. Como por exemplo o primeiro filme onde nós temos a Vic Veio conversando com o Alfred e ao mesmo tempo no final do Batman Retorno nós temos o Bruce conversando com o Alfred desejando o Feliz Natal. Nesse epílogo nós vemos a Chase conversando com o Alfred e ela perguntando para o fiel mordomo se o trabalho do Batman será que duraria para sempre e o Alfred simplesmente afirma que sim. Aí existe uma reação dúbia da Chase Meridian onde talvez ela tenha gostado dessa resposta talvez não tenha gostado, a gente não sabe. E além do mais você tem outros cortes também como por exemplo a cena de Kung Fu lá do Robin lavando a roupa do Dick Grayson não tem no filme do Schumacher. Aquela cena final do Duas Caras onde nós vemos a moeda caindo na mão dele dando a impressão que ele morreu realmente isso não tem no filme. Fica um tanto quanto dúbio se realmente ele morreu ou não. Enfim, no resumo da ópera na verdade a montagem do filme acaba mudando bastante com algumas cenas adicionais que a gente já viu nas internets da vida e ao mesmo tempo um pouco mais de diálogos ali para você trabalhar os personagens. Talvez o que muda muito que você pode ver perceptível esse foco realmente no nosso protagonista. se entendendo como o Homem-Morcego como o Vigilante de Gotham City. Essa é a grande sacada que envolve o suposto Schumacher Cut. Então esse é um ponto importante. Se algum dia a gente vai ver essa versão final ou essa versão prévia do Schumacher Cut a gente não sabe. De novo, Kevin Smith obteve essa cópia não sabemos como. Aprovado pela Warner, não foi aprovado vazaram para ele, não vazaram, sei lá. Eu acho que se fosse vazado ele não se arriscaria a passar nos seus cinemas. Então alguma coisa deve ter com a Warner não é possível. Mas cortes de diretores de vez em quando aparecem por aí. Depois de um bom tempo a gente vê as coisas mudando nesse sentido. A gente tem que saber exatamente se a Warner tem interesse em lançar esse tipo de material em mídia física ou mesmo, quem sabe, num streaming. A Warner é um tanto quanto chata de vez em quando nesse sentido. Às vezes, quem sabe, para ganhar uma grana a mais tendo vezes que eles estão precisando eles podem lançar nos VODs, nos aluguéis e coisas nesse sentido. Até uma promoção, quem sabe, do streaming deles. Mas por enquanto a gente não tem nenhuma novidade específica nesse aspecto. Então, tal como eu destaquei em vídeos recentes do batido de notícias, pode ser que com um pouco mais de afinco do público fã curtindo o trabalho a Warner possa mudar de ideia quem sabe lançar esse trabalho para um público geral. Por enquanto, a gente só tem realmente o cinema do Kevin Smith passando lá para alguns fãs em horários e dias específicos. E vai ficar por essa galera aí. Mas o futuro no Gerasse realmente a gente verá essa versão do Schumacher. Só que, assim, eu vou destacar novamente. A gente nunca vai ver necessariamente o Schumacher Cut. O corte do diretor de o Schumacher. Porque ele não está vivo para fazer isso. Ele não está vivo para promover a versão dele. A versão que realmente ele entende como a seta para o Batman. Então, eu acho um pouco estranho também falar que é o Schumacher Cut. Que é o corte do diretor de o Schumacher. Se ele realmente estivesse aqui para poder opinar o que é, o que não é, aí sim eu entenderia como correto falar que é a versão do diretor ou não. Agora, como a gente está nesse... não digo impasse, mas, enfim, a gente está discutindo algo prévio que foi elaborado nos estúdios da Warner no passado, a gente entra numa questão de suposição realmente do que ele poderia preferir ou não envolvendo o personagem. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de ver como é que é esse filme. Porque eu gosto Batman eternamente com uma visão que eu tinha do passado. Reassistindo o filme, tem crítica aqui no canal, eu não acho um grande filme do Homem-Morcego. Tem os seus problemas ali, tem algumas construções que são meio chatas. Tem grandes problemas envolvendo os vilões também, que ainda são piores quando a gente vai para Batman e Robin. Mas eu gostaria muito de ver como poderia ser essa versão diferente, essa montagem diferente envolvendo todo o trabalho. Mas o que você acha? Merece ou não merece o lançamento dessa versão prévia do Schumacher envolvendo o Batman eternamente? Você gosta do filme lá de 1995? Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você e aproveite e veja outros vídeos do canal, como o meu vídeo falando sobre 10 filmes do Batman que foram cancelados no passado. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para se lembrar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se noticar nos vídeos, é isso eu ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora, é um vídeo que vale o seu clique. agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.